Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje, na verdade, a gente tá chegando aí na nossa terceira aula do curso 5G, a nova era da conexão. E hoje, galera, eu vou apresentar pra vocês como que a tecnologia 5G se compara aí a uma pizza, tá? Então, vocês não ouviram errado, tá? Hoje a gente vai ver como que funciona o fatiamento dessa rede, tá certo? Uma das características aí bem interessantes do 5G, que a gente já vem comentando aí desde a primeira aula, é justamente a capacidade de entregar uma grande quantidade de informação a uma grande quantidade de dispositivo, né? E também a uma grande variedade de serviços, tá bom? E é justamente por conta do fatiamento da rede que é possível, galera. Quando eu falo de fatiamento, eu tô falando de quê? De que o provedor, a operadora, né, pode ter ali uma estrutura ou infraestrutura física, né? Na qual ela consegue passar vários tipos de serviços ali ao mesmo tempo. Com isso, consegue otimizar muito tanto a infraestrutura, né, quanto a gama de serviços ali ou recursos que podem ser entregues aí pro cliente final, tá bom? Então, na terceira aula aí, a gente vai ver como que funciona o fatiamento da rede, tá certo, galera? Só que antes de a gente iniciar aqui na aula, eu peço que você já curta esse vídeo, tá? Compartilha ele pra que a gente continue aí trazendo nossas aulas, né, do curso 5G e também outros temas que a gente fala aqui no canal, tá bom? Chama a vinheta! Chama a vinheta! Pronto, pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje a gente vai ver como que funciona o fatiamento da rede no 5G, tá bom? Vamos lá pro nosso conteúdo. Galera, vejam só, né, até o momento, né, a gente já viu aí, deixa eu só ativar aqui o nosso indicador, tá? Até o momento, a gente já viu que o 5G promete mudar aí a forma como a gente enxerga as telecomunicações, tá? Isso daí não é segredo, a gente já vem comentando desde a primeira aula, tá? E um aí, ó, e um dos motivos, né, um dos responsáveis aí pra que isso aconteça, a gente chama, né, de fatiamento de rede, um dos responsáveis, né? É o fatiamento da rede. Por isso que eu comentei, né, que o 5G pode ser comparado com a pizza, né? A pizza naturalmente tem fatias, tá bom? E a rede 5G, a infraestrutura 5G, ela pode ser considerada aí como um fatiamento, tá? Porque a gente pega uma infraestrutura e você divide ela em segmentos justamente pra cada segmento atender um serviço, um recurso, um tipo de cliente específico, tá bom? Nesse cenário aí abaixo, ó, a gente tem o seguinte, eu tenho uma infraestrutura aqui convencional, tá? Na qual eu não tenho fatiamento da rede e eu tenho aqui, galera, uma infraestrutura, tá? Que não é o 5G por enquanto, é um cenário sem fatiamento, tá? Na qual eu tenho uma infraestrutura aí dedicada somente pra entregar um tipo de serviço. Por exemplo, a gente tá entregando aí o serviço de telefonia móvel pra alguns celulares, né? Algumas centenas de celulares, se fosse o caso, tá bom? Então nesse cenário, galera, eu tenho uma infraestrutura dedicada pra atender geralmente só um tipo de serviço, tá? Um tipo de cliente, inclusive, tá certo? Que já é um pouco diferente aí da prática de fatiamento que a gente vai ver agora. Vamos aqui, ó. Quando eu trato de fatiamento, galera, o que que ele quer dizer? O que que quer dizer fatiamento da rede, né? Ele consiste em dividir uma rede física ou uma infraestrutura física, tá? Ali o equipamento que fica responsável pela interconexão dos celulares, por exemplo, dos dispositivos do IoT, né? Que fazem parte do IoT, internet das coisas, do cliente final, do carro autônomo, tá? Com a operadora, digamos assim. Então quando eu falo do fatiamento, eu tô falando em quê? Em dividir a infraestrutura física em várias infraestruturas lógicas ou várias redes lógicas que a gente chama de slides, tá? Ou justamente fatias, tá certo? Então dessa forma, a gente consegue atender, a operadora consegue atender diversos públicos diferentes, tá? Sem precisar montar uma infraestrutura pra cada um. Por exemplo, eu consigo atender um cliente corporativo, dependendo da situação, e consigo atender um cliente, pessoa física, como a gente fala, um cliente residencial, em uma mesma infraestrutura. Eu não preciso montar aí vários equipamentos, torres, rádios diferentes pra cada equipamento, dependendo de cada uso, tá certo? Então nesse ponto aqui a gente consegue atender vários clientes, tá? De diferentes perfis, usando aí a mesma infraestrutura e eles com diferentes demandas, tá certo? E qual que é o cenário, pessoal, do fatiamento na rede 5G? Vejam só, eu tenho uma infraestrutura aqui montada, tá? Tem aqui a nossa torre, digamos assim. Aqui a gente vai ter a nossa RAM, tá? Que é a rede aí que atende justamente os pontos finais, né? Os dispositivos, clientes, carros autônomos e tudo mais, como a gente já falou. E aqui a gente tem o seguinte, ó. Nós temos essa rede, temos essa infraestrutura física única. E por dentro dessa infraestrutura física, pessoal, nós temos aqui, por exemplo, três redes lógicas, tá? Que são separadas. Nós temos a rede móvel 5G, né? Essa que tá em vermelho aí, que atende, por exemplo, os dois celulares, né? A gente pode dizer aí que ela atende justamente a demanda da telefonia móvel, tá certo? Nós temos na mesma infraestrutura aí essa rede, né? Que tá em verde aí, que é uma rede aí pros carros autônomos, tá? Uma rede, né? Que tem que ter uma baixa latência, uma rede que tem que ter uma alta confiabilidade. E uma rede também que precisa ser aí a prova de falhas, digamos assim. Até porque a gente já comentou, né? Aqui no curso, que quando se trata aí de um carro autônomo, um carro que, vamos lá, está sem motorista, naturalmente a gente assuma alguns riscos, né? De acidentes e tudo mais. Então tem que ser uma rede altamente confiável e que ela é diferente da rede 5G aqui, né? Que vai estar atendendo a telefonia móvel. Essa demanda mais residencial, né? Do streaming, de jogos aí com realidade virtual. Enfim, toda demanda que o cliente convencional vai estar utilizando, tá? Então a demanda, quando eu trato aqui de carros autônomos, é uma demanda totalmente diferente da demanda do cliente residencial, que vai utilizar a internet aí, ou que vai utilizar a rede móvel como banda larga, tá certo? E ao mesmo tempo aqui, ó, que tá em amarelo, na mesma infraestrutura, eu tenho aqui até a cirurgia, tá? Como a gente comentou lá na primeira aula. Uma das propostas do 5G é justamente com a baixa latência e a disponibilidade aí em cerca de 99,9% do tempo da rede, vai ser possível a gente ter cirurgias onde o médico cirurgião está em uma cidade, o paciente tá na outra e por meio de uma infraestrutura de rede de equipamentos, o médico tá fazendo aí essa cirurgia, esse procedimento, né? À distância. Então naturalmente é uma rede que, assim como a dos carros autônomos, tem que ter ainda mais garantia de que ela não vai parar, de que a latência não vai subir, latência é o tempo de resposta entre os equipamentos, tá? E naturalmente é não correr ali nenhum risco, né? Não pôr o paciente, né? Nenhum médico tem um risco ali de causar uma tragédia, tá certo? Então quando eu falo do fatiamento da rede 5G, pessoal, justamente isso. Eu pegar uma infraestrutura, uma infraestrutura única, com os equipamentos ali únicos, tá? E subdividir ela em redes lógicas, onde cada rede pode atender uma demanda, pode atender um tipo de cliente e pode atender também um nível de prioridade. Como eu citei, se você pegar a necessidade de um cliente residencial, na grande maioria das vezes, não vai andar nem perto da necessidade aí de uma situação relacionada a telecirurgias, né? A carros autônomos, a automação industrial, tá? Então surge justamente essa importância de ter essa separação, né? E garantir que a rede esteja sempre operando, né? Logicamente que com níveis aí. E como eu citei, nós podemos ter clientes residenciais, clientes corporativos, né? Clientes aí ligados a governo, né? Tudo dentro de uma única infraestrutura de rede, tá bom, galera? Então esse é o conceito aí do cenário com fatiamento no 5G. É já um diferencial aí que o 5G traz pra gente, tá? E além disso, a gente tem aqui, ó, algumas vantagens do fatiamento, tá? Como tem no primeiro ponto aqui, ó. Um dos primeiros, as primeiras vantagens aí, ó. É a entrega de serviços, né? Diferentes serviços, né? De vários serviços em uma única infraestrutura, tá? Isso é muito vantajoso. Tanto pro lado cliente, quanto pro lado operadora, né? Que vai ali montar uma única infraestrutura, tá certo? Outro ponto, pessoal. Maior segurança dos dados que trafegam pela rede, né? A partir do momento que eu tenho essas redes separadas, hein? Pra até usar um conceito aí de veloance, que a gente pode ver em outro vídeo aqui no canal, tá? A partir do momento que eu não tenho essas redes conversando entre si, Dependendo ali da prioridade de cada uma, A gente consegue ter mais segurança até na troca de informação ali Entre os envolvidos, né? Entre os equipamentos, as estações envolvidas, tá certo? Outro ponto, a priorização de serviço na rede, tá? A gente tem um que é infraestrutura, mas eu consigo definir quem tem maior prioridade, Quem tem que trabalhar com menor latência, Quem tem que ter aí, naturalmente, menor tempo de resposta, né? E maior disponibilidade, né? Qual o tipo de rede que tem que passar mais tempo aí disponível? E a gente consegue ter também aí, ó, o atendimento de acordo com a demanda, tá? Como eu citei anteriormente, nós podemos ter clientes residenciais, Que naturalmente tem uma demanda mais simples, digamos assim, Apesar que a IoT, né? A internet das coisas tem mudado muito esse cenário, Mas é uma demanda mais simples, tá? Do que a automação industrial, do que a própria medicina conectada, né? Os carros autônomos, E nós temos aí, naturalmente, em contrapartida, Situações que você vai demandar, né? Uma alta disponibilidade da rede, Maiores larguras de banda, tá? E também aí, a disponibilidade constante da rede em si, tá certo, galera? Então, a gente tem algumas características aí relacionadas, né? Algumas vantagens aí relacionadas ao fatiamento da rede em si 5G, tá bom, galera? Então, essa foi a nossa terceira aula, tá? Nosso vídeo de hoje foi a terceira aula aí do curso 5G, A Nova Era da Conexão, E qualquer dúvida, tá? Eu peço que vocês já deixem aqui nos comentários, Que assim que possível a gente vai estar verificando, tá bom? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho